A CIDADE NO BRASIL Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você, por você Quando você se separou De mim Eu pensei que ia até morrer Depois Lutei Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você Com você Com você E mesmo assim Ainda eu não vou dizer Que já te esqueci Se alguém Vier me perguntar Nem mesmo sei Que vou falar Eu posso até dizer Ninguém te amou Tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu O amor Que eu te dei Oh, oh, oh Quando Você se separou De mim Quase Que a minha vida Teve Vim Agora Eu Nem quero lembrar Que um dia Eu Te amei E sofri E chorei Eu Te amei E chorei Oh, oh, oh Eu Então Que um dia Eu E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei o que vou falar Eu posso até dizer ninguém te amou o tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu o amor que eu te dei Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Agora eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei e sofri E chorei por você Eu chorei por você Eu chorei Eu sofri Eu chorei Eu chorei